Oi, bom dia, eu estou em Resende, mas você que tá aí na engenho da rainha da coroa, pensando em assaltar uma velhinha, ó seu filha de uma puta, vai tomar no cu, hein, meu irmão, porque se eu fosse policial, eu teria que morrer com requinte de crueldade, filha da puta! Juro que se tiver uma morte no Rio de Janeiro, esse final de semana, eu vou rezar pra explodir todos os submarinos que vêm pra essa porra, essa cidade de merda com drogas e armas, valeu, camarada de filha da puta! Que é do atrocínio! Vem me matar aqui, ó, cabeção da malhação, seu filha de uma puta, viado arrombado! Então vem, vem cheirar, vem cheirar o meu Edi! Pregunta que não quer se calar, é peru que sai leite ou não tem pipiu nem pip... Ah, não, é... É peru que sai leite ou não tem peru nem picota? Gente, tudo bem? Bom dia, meus queridos amigos que me seguem! Olha, o Tava Línguas dessa manhã é o seguinte, o Jason deu um pou no pou do pou! Hahaha, eu quero ver quem consegue... Nossa, quantos tiroteios fakes! Caramba, olha só, a Guerra do Rio! Porra, tá ficando bom esse filme, hein, parece até verdade, olha! É mani... Olha, vários tiros, vários tiros, PM troca-tiro, não sei o que... Mas ninguém morreu, ninguém acertou ninguém! Ai, que alegria! É uma guerra de amigos, só gasta bala, só isso! É um minto, de vez em quando morre uma criança de 4 anos porque a porra de 2 a média aí que ninguém ganha dinheiro não foi legalizada ainda! Eu só voto no Bolsonaro se ele fizer essa merda aí! Pronto, falei e disse, camaradinha, cagalhão duro! Quete, quem acha que eu devo virar PM no Rio ao invés de ficar...